Vamos nessa cruzada medonha, vai começar a temporada 2024, simbora, primeira corrida Sete voltas Marcamos a última colocação Ó, deu um entreveiro, entreveiro de carro Fui de emoção aqui do Paraíso Terceira marcha tá bom, vamos embora Fui de emoção Fui de emoção Fui de emoção Fui de emoção É a volta da Fórmula 1, vamos lá Tá bonito, tá bonito essa corrida aí Fui de emoção 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 Fui de emoção